A Unidade Nacional de Capastação do Conselho Nacional do Ministério Público realiza hoje mais um programa em pauta. O nosso programa acontece sempre às quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. Os nossos temas são escolhidos especialmente para você. São temas de interesse de toda a sociedade, dos membros do Ministério Público, da Advocacia, da Magistratura e de todos os operadores do direito. Então, sejam sempre bem-vindos no nosso programa. Lembrando ainda que as nossas edições anteriores também estão disponíveis no canal do YouTube, então à sua disposição. Bom, mas o nosso encontro de hoje também tem um convidado muito especial. Nós vamos receber hoje o doutor Murrieta, doutor Manuel Murrieta, que é, na verdade, hoje o presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP. Ele também é promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Pará. É pós-graduado pelo Núcleo de Altos Estudos da Amazônia e da Universidade Federal do Pará, na área de direito ambiental e também de políticas públicas. Mas o tema que traz doutor Murrieta hoje no nosso programa em pauta é para tratar dos desafios do Ministério Público brasileiro. É para tratar das grandes preocupações e, na verdade, dos avanços que o Ministério Público brasileiro já conseguiu nos últimos anos. Doutor Murrieta, seja bem-vindo no nosso programa em pauta de hoje e obrigada pela sua presença. Conselheira, eu gostaria de agradecer muito o convite e muito satisfeito de estar aqui com a senhora conversando sobre o Ministério Público brasileiro, a quem eu tenho a honra de saudar, a honra de parabenizar pela atuação no colegiado do CNMP e também por toda a sua contribuição à advocacia como um todo, essa carreira e essa necessidade de atuação no sistema de justiça que a senhora exemplarmente vem trazendo a todos nós e com a sua experiência e a sua competência, eu fico muito à vontade e muito feliz de participar do programa do CNMP e da unidade de capacitação que a senhora preside. Senhor Manuel, obrigada então mais uma vez. Bom, mas acho que o nosso primeiro tema importante é discutir um pouquinho dos avanços tecnológicos nas unidades do Ministério Público brasileiro. De fato, de fato, nós estamos vivendo um momento especial do país e do mundo no que diz respeito à pandemia. Na verdade, nós fomos empurrados muito mais ou de forma muito mais acelerada para o mundo da tecnologia, talvez para o que estivéssemos ou não preparados ou pensávamos que poderia ser neste momento. O fato que a tecnologia faz parte da nossa realidade. Vendo essa necessidade de avanços e a unidade do Ministério Público hoje, como o senhor enxerga esse desafio? Esse desafio, como a senhora falou, ele foi precipitado, ele foi trazido com uma força maior, uma preemência maior em razão da pandemia. De todos os problemas que uma pandemia traz, ela tem um lado e ela acaba acelerando algumas mudanças que estavam, vamos dizer assim, no gatilho, no passado, onde as pessoas tinham uma certa insegurança em colocar em prática, mas que a pandemia e a necessidade faz e trouxe isso como uma realidade e tem de ser utilizada. Eu, como entidade classista, a gente observa que é uma grande ansiedade da classe encontrar um modelo, um modelo de avanço tecnológico onde a gente possa usar esta ferramenta como uma forma de otimização do trabalho, como uma forma de melhoria da produtividade, mas uma expectativa muito maior também que isso nos traga mais proximidade com o diálogo com a sociedade e com as pautas coletivas. Então, que essa ferramenta e essa necessidade de informação, a TI, nos traga, na verdade, um modelo de incremento de atuação. Esse é o ponto que a gente verifica de uma maneira muito clara em todos os debates da classe. Lógico que há alguns desafios, há algumas inseguranças, por exemplo, o Tribunal do Júri, alguns papéis um pouco conservadores ou mais, vamos dizer assim, modelos mais conservadores de atuação do Ministério Público sofrem uma insegurança maior, uma pressão maior, mas nós temos certeza que com todo o direcionamento do CNMP, de todas as unidades de captação, com a participação da sociedade, do OAB, nós vamos encontrar um equilíbrio nesse investimento que, para nós, membros do Ministério Público, tem que ser prioritário. Doutor Manuel, veja, nesse cenário ainda da tecnologia, a gente, na verdade, já tem a efetivação, efetivação, aplicação de forma efetiva nas audiências, os julgamentos, as sustentações orais, isso tudo já vem acontecendo de forma até mais natural do que a gente imaginava fosse estar nesse momento. Mas tem uma questão que o Ministério Público tem uma atuação muito próxima da sociedade. Aquele atendimento da população, aquele atendimento da família, aquele estar próximo dos idosos, estar próximo das crianças, nesse cuidado com a sociedade. E, nesse ponto, eu ainda me questiono, não sei a resposta, como que está a tecnologia, na verdade, nessas situações. Penso que o distanciamento acabou acontecendo em razão da pandemia. E aí, a tecnologia ainda não substituiu ou não supriu esse distanciamento. Como o senhor enxerga a saída para isso? Esse desafio que a senhora coloca, ele é muito claro para nós. Ele até adicionaria a uma outra situação. E as audiências públicas, como ficariam? Teríamos condições de fazer virtualmente? Poderíamos permitir a participação até de entidades estrangeiras num debate, por exemplo, num tema ambiental? Então, quer dizer, essas facilidades que a tecnologia nos traz, também nos traz essa dificuldade de encontrar algumas soluções. Mas eu vejo de uma maneira bem pragmática, buscando um modelo que possa nos fazer passar por essa transição e encontrar essa realidade do futuro, que é você ter um sistema misto, você criar um sistema misto. Alguns momentos, aquela unidade funcionará presencialmente e, mediante a opção do destinatário, do nosso serviço, que é o cidadão, poderíamos também ter serviços exclusivamente virtuais. Mas o mais importante é deixar que a sociedade escolha qual é a forma que ela quer ser atendida. E, com isso, eu acredito que nos permitirá, sim, um aumento de atendimento, um aumento dessa proximidade que é fundamental para o nosso direcionamento de atuação, mas também temos condições de, com isso, verificar que estamos dando umas respostas com mais facilidade e, principalmente, com mais velocidade. E, sem dúvida alguma, Dr. Manuel, é, na verdade, a expectativa de retorno para o presencial, mas que a tecnologia continue fazendo parte da nossa realidade. Nós não podemos descartar aquilo que até aqui funcionou. Então, na verdade, acho que o ideal é realmente mesclar. O que me preocupa somente é que, muitas vezes, a sociedade não tem acesso a essas tecnologias. E isso dificultaria o atendimento, especialmente porque nós estamos falando de um país continental e num país continental com realidades completamente diferentes. O senhor, que é da região norte do país, sabe bem do que eu estou dizendo, né? Então, são realidades completamente diferentes. Para o Ministério Público, existiria o projeto, a possibilidade, ou já se discutiu a possibilidade de criar espaços para atendimento dessa população, de apoio tecnológico para essa população? Eu já ouço, Paulo Luiz, quando a senhora se utilizou o exemplo da minha região, que eu sou da região norte, onde temos muitas dificuldades de internet, temos muitas dificuldades de rede, distâncias muito longas, cidades que não são ligadas por estradas, apenas pela via folial, mas já se tem planos pilotos em que você, vamos dizer assim, não crie simplesmente totens, para utilizar uma expressão mais próxima do que nós estamos conversando, mas que você crie postos de atendimento do Ministério Público pelos bairros. E aí você tem várias oportunidades de fazer convênios com as associações, com as igrejas, representações da sociedade civil, com a OAB, várias situações que podem minimizar esse distanciamento e essa dificuldade, principalmente da população mais carente, em ter acesso a essas ferramentas. Agora, o problema do Brasil, como a senhora muito colocou, é que traçar um projeto para o norte não se adequa para o sul. Traçar um projeto para o centro-oeste, para o sudeste, às vezes se aproximam, mas tem pontos culturais distantes. Por exemplo, as comunidades indígenas que estão no centro da Amazônia, com dificuldade de linguagem, com dificuldade de alimentação de internet e outros serviços, são desafios que realmente levam o Ministério Público do Futuro a pensar como irá atuar. Mas acredito que esses planos pilotos vão trazer uma experiência que não é ainda, vamos dizer assim, uma realidade do nosso diagnóstico, muito cara e que alternativas, com certeza, irão ser encontradas, porque a nossa criatividade vai além até da nossa pretensão. E o que é preciso, na verdade, presidente, é planejar. A gente precisa já começar a pensar quais são os caminhos, esperando que se volte para o presencial, sim, mas que as tecnologias continuem nos ajudando no desafio diário. Mas, presidente, falando desse país continental e de uma instituição como o Ministério Público, que tem um papel de defesa da sociedade tão importante para todos nós e que tem uma força gigante dentro da estrutura do ordenamento jurídico brasileiro e do sistema de justiça, fica o desafio, harmonizar as unidades. Harmonizar as unidades sem comprometer, sem dúvida alguma, a garantia constitucional da independência funcional dos membros. E essa é uma pergunta que nós presenciamos muito, mesmo em tempos de pandemia, né? Na verdade, por convicções ideológicas, por desafios locais, por realidades diferentes de atendimento do serviço de saúde, nós tivemos posicionamentos e condutas que, muitas vezes, tinham divergência entre a unidade e a administração superior, entre outras unidades. Então, a necessidade de que a harmonização aconteça e de que a independência funcional seja respeitada, acho que são sempre dois pratos da balança que são desafiadores, né, presidente? Desde a Constituição de 88, nos 30 anos que nós estamos vivendo, a gente vive essa realidade, essa busca de harmonização, da independência funcional, com a unidade. E eu até vou usar um pouquinho uma palavra que, para mim, é num degrau maior. A união mesmo. Não há como a gente pensar um membro de um corpo puxando para um lado e o outro puxando para o outro lado. Não tem como o corpo se equilibrar se nós não tivermos todos os membros tocando a mesma música, na mesma sintonia, em busca de um projeto planejado previamente comum. E eu consigo dizer hoje com uma clareza muito grande que as dificuldades que a instituição tem vivido nesses últimos dois anos, principalmente nesse momento reformista, legislativo que nós vivemos, reforma administrativa, reforma tributária, várias reformas, um Código de Processo Penal, enfim, uma reforma constitucional em vários pontos, temos trazido a chama e a luz acesa de que é preciso compatibilizar. É preciso respeitar a independência do membro, mas é preciso ter um projeto comum, um plano comum de atuação. Que eu acho que é isso que vai atrair a nossa unidade e vai sobressair a nossa união em bem servir em temas caros ao país e para cumprir a nossa missão constitucional. Isso, para mim, eu vejo hoje, conselheira, com muita franqueza, que a classe amadurece, por coincidência ou não, dos 30 anos da Constituição, da necessidade de um discurso institucional, de um projeto institucional bem definido, sem, logicamente, calar ou sufocar liberdades de atuação que são importantes até para que o processo se alimente, que o processo tenha um dinamismo, e que a gente tenha certeza de que o objetivo desse processo é a constância. Nós nunca vamos ter um resultado final. Vamos sempre ter desafios, desafios, outras metas, outros pontos, para realmente encontrar uma forma mais adequada de cumprir a nossa missão. Presidente Murrieta, quando nós falamos, na verdade, de harmonização da instituição, na verdade, das unidades do Ministério Público, atrelada à independência funcional, acho que fica sempre o registro, né? Nós, como agentes públicos, que exercemos cargos públicos, quando nós falamos, é a própria instituição que fala, né? E esse é um cuidado muito grande. Nós temos, na verdade, a independência funcional, mas eu não posso retirar o conceito, a ideia de que um membro como agente público, ele está representando a própria instituição. Então, quando ele fala, é o próprio Ministério Público Brasileiro que está a falar. E isso é indispensável, não é? Então, esse cuidado que a instituição se faz em cada membro é indispensável. Mas, dentro desse projeto de unidade que o senhor coloca, nós temos que ter um projeto único para fortalecer todo o Ministério Público Brasileiro, para que ele possa exercer cada vez mais o papel constitucional. Afinal de contas, o Ministério Público Brasileiro ganhou um patamar na Constituição de 1988, o que merece todo o relevo e cuidado para a sua implementação. Nesse contexto, se o senhor fosse responder em breves considerações, porque o nosso tempo aqui não é tão grande assim, qual seria a prioridade? Dizer assim, olha, eu preciso de um projeto único, que unifique, que reúna, que traga sempre a união de toda a classe do Ministério Público. Qual seria o projeto, assim, o carro-chefe dessa história? Como a senhora falou há pouco, a diferença regional, às vezes, pode ser um ponto que nos afasta, para você encontrar um projeto único de Brasil, de todas as unidades. Mas existem pautas que são supra-regionais, existem pautas que são prioritárias para o Ministério Público Brasileiro como um todo, que são temas que estão no nosso dia a dia e, claro, uma coisa que nos preocupa muito é o aumento da violência urbana, o aumento da violência rural, os índices de criminalidade. É um ponto comum para todas as regiões do Brasil. A questão ambiental é uma questão mais do que prioritária, não só pelos interesses regionais, mas como, até, numa visão e uma política de mundo, realmente, nós temos de ter essa consciência de que precisamos ter um projeto bem definido para defender todos os biomas do nosso país. E acredito que essas bandeiras, eu vou até mudar a palavra, elas fazem com que você tenha arregimentado os membros muito mais embaixo desse guarda-chuva. E aí sim, com linhas mestras, com a orientação do CNMP, sempre na postura de orientação geral, que sempre ali ou aqui vai ter uma peculiaridade no Pará, vai ter uma peculiaridade no Rio Grande do Sul, que não vai permitir aquela implementação. Mas o importante é que nós tenhamos indicadores claros de qual é o ponto que desejamos chegar. E fica aquela pergunta, quem nos apresentará esses indicadores? Ou os próprios membros, ou a sociedade? Eu respondo que esses indicadores são a sociedade e que nós temos de ficar atentos a essa evolução de demandas, de bandeiras muito claras. Por exemplo, falando aqui, uma coisa que nos preocupa muito, um tema que nos preocupa muito e que nós ainda estamos engatinhando. A questão dos crimes cibernéticos, toda essa situação virtual, que nós estamos vivendo como obrigados pela pandemia, mas que ainda não temos ferramentas muito palpáveis, muito seguras de como poderíamos atuar. Nós, inclusive, já discutimos em várias oportunidades do nosso programa em pauta exatamente esse tema, Tomara. Porque o que preocupa bastante é porque, primeiro, esses temas todos que o senhor citou aqui são temas de interesse de todo o Ministério Público brasileiro a dizer o combate à violência, à segurança pública, ao meio ambiente, à proteção da criança, à proteção do idoso. Claro que com realidades diferentes, né? Se a gente parar para imaginar o tipo de crime ou as questões ambientais que existem no norte e o que existem no sul, elas são demandas diferentes. Mas o fato é que a proteção ambiental está no guarda-chuva da competência do Ministério Público brasileiro. Então, a gente tem discutido muito e acho que a grande questão é essa. Quando nós colocamos a debater o assunto, nós construímos boas saídas, construímos, temos boas ideias e encontramos os melhores caminhos para solucionar as demandas. Agora, existe uma questão que eu acho que é interessante, né? Muitas vezes, saídas adotadas por cada instituição do Ministério Público, seja em razão da competência ou da própria administração daquele ramo do Ministério Público, são saídas diferentes. E que, hora ou outra, a gente não tem uma integração. Eu digo, hora ou outra, a gente não tem, eu digo assim, a unidade com relação àquela solução. E isso, na verdade, é um diálogo que pode ser construído o tempo todo para melhorar ou para prestar melhor os serviços do Ministério Público brasileiro. Acho que esse é o desafio da unidade na atuação que todos buscam, que é proteger a sociedade e esse é o papel. Mas se a gente parar para pensar nos desafios hoje legislativos, para o Conselho Nacional do Ministério Público, para a carreira do Ministério Público hoje, em termos de modernização legislativa, ou como o senhor colocou aqui, as reformas adotadas pelo Congresso Nacional. E aí nós tivemos, por exemplo, o marco do saneamento básico, que tem impactos ambientais importantes, a nova lei de licitações e contratos administrativos, que também tem impactos importantes. Então, já foram, na verdade, nos últimos anos, eu diria até no último ano, leis importantes que foram aprovadas e outras estão por sair, né? Então, o Ministério Público tem uma preocupação porque tem impactos dentro desse guarda-chuva de competência do Ministério Público. Então, se o senhor pudesse pontuar, assim, de forma bem sucinta, é claro, quais seriam os principais pontos sensíveis nessa estrutura normativa? O que o senhor me diria? Olha, eu vejo muita preocupação, conselheira, na, vamos dizer assim, numa ânsia, num movimento claro de modernização e de aperfeiçoamento, que nós tenhamos, sob o ponto de vista classista, sob o ponto de vista das prerrogativas e das ferramentas do Ministério Público, que nós tenhamos uma involução, que nós tenhamos, vamos dizer assim, um enxugamento de possibilidades e de ferramentas possíveis de atuação. Isso é uma preocupação muito clara. E posso lhe dar o exemplo na questão do CPP, que está passando pela reforma, na própria lei de improbidade, que está passando por uma reforma, enfim, várias situações, outras que a gente está vendo. Num calendário de pandemia, que nos preocupa a diminuição da possibilidade de debate, uma dificuldade dessa manutenção. Agora, basicamente, de uma maneira muito simples e muito pontual, o que nos preocupa hoje é que essa ânsia de modernização, na verdade, nos traga um pseudo avanço, que, na verdade, nos traga uma falsa realidade de que estamos ajustando equívocos. E quando nós não podemos estar fazendo isso, nós estamos evoluindo pelo aspecto de oportunidades para a sociedade. Então, acho que nós temos de abrir o leque de ferramentas, abrir o menu, o cardápio que nós temos de opções, não só do Ministério Público, também de outras instituições que são caras ao nosso sistema de justiça como um todo, ao nosso sistema de garantias como um todo, que venham a trazer esse aperfeiçoamento. Me preocupa bastante esse momento reformista na pandemia que vão mexer em ferramentas e instrumentos muito caros, como o Código do Processo Penal, a Lei de Improvidade, LGPD Penal, que é algo que nos assusta bastante, e tipos penais novos que deveriam ser criados, na verdade, a gente acaba vendo a supressão de algumas outras situações, e saindo dessa seara de tipos e de condutas, de ferramentas, princípios que estão muito claros na Constituição podem estar sendo, vamos dizer assim, subdimensionados diante das possibilidades de atuação. E aí nós vamos para a cidadania, nós vamos para a dignidade da pessoa humana, vamos para o zero ao patrimônio público, enfim, toda essa situação de combate à criminalidade organizada que tem nos preocupado bastante. Então, Manuel, então, na verdade, eu sempre digo assim que uma lei, ela nunca é uma obra pronta, né? Ela é uma obra em construção, porque ela tem que ter sempre aperfeiçoamentos, né? Alterações que a tornam cada vez melhor. Mas a grande preocupação que o senhor coloca é o momento reformista, digo, a quantidade de reformas que estão em andamento ou que já foram aprovadas nesse contexto, e o cenário de pandemia que compromete o debate sobre as matérias. Essa é a grande questão. Agora, muitas vezes, eu não tenho exatamente as datas, mas muitas vezes são projetos que já estavam no Congresso Nacional há muitos anos, que estavam guardados e que agora voltam a tramitar. E que, na verdade, o que o senhor coloca é que precisariam de um novo debate, porque substitutivos são apresentados, porque emendas são apresentadas, e precisariam de um novo debate. Essa é a questão, esse é o ponto, é reforma versus pandemia e a falta de debate? Esse é o ponto, mas eu utilizaria de um exemplo para chegar à dimensão que a gente precisa. O Código de Processo Penal está em discussão no Congresso há dez anos. E, num cenário de pandemia, sem o calendário possível de debate, com a Casa do Povo fechada para a participação da sociedade civil, fechada do ponto de vista físico, não logicamente virtual, coloca-se um calendário para rediscutir todo esse projeto que vem sendo pensado em dez anos e doze sessões. Isso, na verdade, com certeza, terá assaltamento, não permitirá a perfeita visão de onde se quer chegar, o que a sociedade pretende com o novo Código de Processo Penal e qual o momento social que nós estamos vivendo de demandas que venham a justificar essa mudança. Então, se você observar o Código de Processo Penal, ele tem institutos importados de outras realidades, de não-her-a-nossa, e que, para que nós tivéssemos a visão de que seria bom para o Brasil, seria melhor ter maturidade e cautela. Um Código de Processo Penal, por exemplo, que impõe uma vaca sulége de cinco anos. Então, não seria tão bom porque ele vai quebrar a regra da apresentação e da implementação imediata. Isso não eu peguei só o exemplo do Código de Processo Penal. E isso está acontecendo em todos os outros temas. Reforma administrativa, reforma da Previdência, todos os pontos que nós tivemos como urgentes, que estavam no passado sendo discutidos, que a pandemia trouxe um calendário pequeno e dificultoso de debate. Isso pode nos trazer grandes riscos e involução, com certeza. E, muitas vezes, até o acesso aos parlamentares para esclarecimentos sobre pontos da reforma, seja qualquer uma delas, isso, na verdade, também pode acontecer. Não estou dizendo nem que está acontecendo, mas pode acontecer em razão da necessidade do isolamento, do distanciamento. aí, doutor Manuel, veja, existe para o Ministério Público, se a gente pudesse pontuar, assim, a atuação institucional, o que se espera para o Ministério Público do futuro? Olhando para o Ministério Público de 88, comparando com o Ministério Público de hoje, portanto, nesse momento, 2021, e o que a gente, olhando para o futuro, espera desse Ministério Público? Qual é o papel social que ele deverá exercer para o futuro? Eu estive recentemente numa palestra com o ministro Barroso e nós chegamos ao encaminhamento que o Brasil precisa, a sociedade brasileira precisa de três pactos. Um pacto de integridade, e quando você fala em integridade, você coloca todas as situações de ética, de moralidade, de toda essa posição. Um pacto de responsabilidade fiscal e social e um pacto de educação, de melhoria da qualidade da educação vazia em busca de um cenário de um diagnóstico melhor do futuro. E o que se espera do Ministério Público do futuro é que ele seja um interlocutor, seja um ator nessa realidade que venha promover a possibilidade de avanço. É importante o Ministério Público ter consigo a maturidade de saber que a solução não passa por ele, que ele é um dos atores, mas o papel principal dele é fomentar, é pautar, é trazer esse debate e essa polêmica toda em busca de uma resposta e de uma solução. E não simplesmente uma resposta das instituições do tom de vista judiciais, das instituições do sistema de justiça, e sim ele ser realmente um fomentador da sociedade e um representante da sociedade diante dessas três dimensões que eu trouxe aqui para a senhora. Então, o Ministério Público de futuro, na verdade, seria um Ministério Público eficiente, não simplesmente na repressão de algumas situações, mas sim na promoção da pauta e do debate e do diálogo em busca de outras bandeiras e outros patamares e índices de melhoria de vida e promoção do bem comum. Na verdade, eu diria, Dr. Manuel, que nós saímos de um Ministério Público que tinha um papel punitivo no primeiro momento, que era buscar a responsabilização dos infratores, dos reos nos processos penais, e passamos para o Ministério Público de protagonismo social, em que, na verdade, ele tem um papel indispensável na mesa de diálogo na sociedade, seja com os poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário e as instituições, as associações, as representações das diversas classes, mas também ele tem um papel de propositor, de ser um papel proativo para essa sociedade. Então, ele tem que ser resolutivo, sem dúvida alguma, ele tem que ser também proativo, buscando as soluções, na verdade. Eu sempre digo que é muito fácil você ficar de braços cruzados esperando para apontar os erros. O difícil mesmo é você evitar que esses erros aconteçam. Então, acho que esse é um papel importante para o Ministério Público, que é contribuir para que os erros não aconteçam. Então, é muito mais simples é dizer, suspenda uma licitação porque ela tem uma irregularidade, quando, na verdade, desde o começo você poderia ter acompanhado e orientado e apontado as correções para que a irregularidade e a obra não ficasse paralisada e o patrimônio público ficasse prejudicado. Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas penso que esse seria o sonho, aquela atuação preventiva para além da resolutiva, para além da punitiva, também essa atuação preventiva em defesa da sociedade. Então, Manuel, acho que tivemos aqui considerações importantes no nosso encontro de hoje, nosso tema no nosso em pauta, o tempo é bem curtinho, então nós não temos muito tempo para discorrer, então eu queria só para a gente já encerrando o nosso tempo, lhe devolver a palavra para que o senhor pudesse fazer, então, as suas considerações finais a respeito desses desafios da instituição Ministério Público, da sua experiência à frente dessa instituição, porque é um aprendizado, representar a nossa instituição, os nossos colegas, os nossos pares, é sempre um desafio, sempre queremos o desejo de fazer o melhor para que toda a classe esteja satisfeita, mas nem sempre isso acontece, então, queria lhe devolver a palavra para as suas considerações finais. É muito, não simplesmente agradável conversar com a senhora, debater com a senhora Ministério Público do Brasil, porque além da competência técnica que a senhora tem, tem uma vivência muito grande da nossa estrutura jurídica, da nossa estrutura de sistema social, então, eu gostaria de encerrar agradecendo a oportunidade e realmente registrar que não é fácil liderar 16 mil membros do Ministério Público Brasileiro, nós somos a maior entidade de classe da América Latina, referente ao Ministério Público, e toda a construção do Ministério Público Brasileiro se confunde também com os 50 anos que a Conato comemora este ano. Mas uma tranquilidade que eu tenho muito grande na conversa com os colegas e com as outras instituições, com os outros atores, é que o Ministério Público está caminhando sempre num aperfeiçoamento constante. O CNMP tem tido seu papel fundamental nisso e também a maturidade da classe e da sociedade sobre os serviços que o Ministério Público pode oferecer. Então, de uma maneira muito tranquila, eu participo desse debate com a senhora, dessa conversa com a senhora, dizendo que o Ministério Público Brasileiro só nos traz inspirações e mais ainda entusiasmo de melhorar a cada dia esse serviço. E que a nossa missão constitucional tenha certeza todos que a gente se esforça todo dia para evitar de não cumpri-la e evitar de cumpri-la pouco. Nós temos que cumpri-la sempre com um paradigma, sempre com uma visão de melhoria. Muito obrigado em participar, uma honra realmente importante estar com a senhora. Bom, Tomo Rieta, mais uma vez queria lhe agradecer por participar do nosso programa em pauta. Tenho certeza que trouxe contribuições importantes à reflexão de todos os membros do Ministério Público Brasileiro sobre o papel que ele exerce hoje e que exercerá no futuro, sobre os desafios tecnológicos e legislativos que estão por vir. Sem dúvida alguma, eu sempre digo que nós temos que nos preocupar antes que saia a lei, antes que seja aprovada a lei, é preciso ter essa reflexão preparatória, esse debate para que a lei saia como um aperfeiçoamento para a sociedade. Então, queria muito lhe agradecer, agradecer a participação no nosso programa e suas contribuições. Dizer que a Unidade Nacional de Capacitação está à disposição da CONAMP para as parcerias e realizações para melhor, então, preparar ou contribuir com o desafio do trabalho dos membros do Ministério Público Brasileiro. Então, obrigada pela sua participação mais uma vez e pelo trabalho que desenvolve a frente da instituição representativa. Bom, queria também aproveitar essa oportunidade para agradecer os nossos membros auxiliares da Unidade Nacional de Capacitação, agradecendo o Dani Salles, agradecendo o Diego Barbiero e a doutora Monique Terceira e agradecer a todos os nossos colaboradores, a Olga, Vladimir, a Aline, agradecendo ainda os membros que participam da equipe de TI do Conselho Nacional, os nossos servidores e colaboradores da comunicação e todos os demais órgãos envolvidos para que o nosso programa aconteça. Então, muito obrigada a todos e a minha gratidão a todos aqueles que nos acompanham no nosso programa em pauta, lembrando que o programa acontece, então, todas as quintas-feiras a partir das 10 horas da manhã pelo canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, muito obrigada a todos e até a próxima oportunidade. Até mais! Legenda Adriana Zanotto